E aí galerias da Hora do Código, estamos aqui com mais um vídeo para vocês Só que dessa vez eu não estou sozinho, estou com uma nova pessoa Hey galerinha da Hora do Código, estou aqui com o Code Wars Code Wars para Minecraft e hoje eu estou junto com a minha amiga Oi galera, então a gente parou na fase 12 Não, no vídeo passado, a gente parou na fase 12 E agora a gente vai fazer a 13, então eu vou tirar isso aqui para mim ensinar a vocês Ensinar? Ensinar, ensinar E daí ó, e eu vou mostrar o meu código para vocês também Claro, claro, claro Então ó, primeiro a gente tem que colocar o vira à direita Ah, antes falando, olha o que o Chico está falando Ótimo trabalho, você coletou vários recursos e construiu uma casinha modesta Agora, construa o trilho, não, construa o trilho desde a borda do mapa até a sua casa Ok, então, primeiro a gente tem que virar à direita Ah, e quem não sabe, acessem o site lá do desafiodocodigo.com.br Vocês vão ver coisas muito legais É, e é muito legal Vai lá, gente Então, depois a gente tem que colocar, repita seis vezes Colocar o trilho E depois avance E depois vire à direita É, repita seis vezes Colocar o trilho e avance Pronto E agora você só executa Ta 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 tá Tá, cheque Olha ele, o mundo É Uhuuuuuuu Ah, então galera, pra quem não sabe, também dá pra mudar o trilha. Ah, não. Então vamos para o último. O último, galera. O último. O último deve ser difícil, né? Não, o último não é difícil. Sabe por quê? Sabe por que não é difícil? Porque você faz o que você quiser no último. E olha o que eu fiz, galera. Nossa, que lindo. Gigantesco. Como? Como é que sim? Não, mas olha só. Mas ele faz nada? Não. Ah, olha só. Aqui, ele quebra aqui. Aqui, ele quebra aqui. Quebra, quebra. Depois ele vai e quebra madeira. Ele quebra outra madeira, galera. Que é só. E olha que ele está. E olha só. Olha como é que eu fiz quanta coisa. Grava na cabeça. Ou volta ou tira uma foto. Ou faz alguma coisa. É, tira uma foto. É muito melhor, né? É verdade. Se seu nome chamar. Não. Se conversar com a letra G. É. É, não. E aí você pode fazer o que quiser. O que quiser. Você pode fazer um W, um X, um M, um B. É, não. Você pode fazer uma casa. Uma casa. Pode fazer. Ir mais pra frente. Mineral. Você pode fazer trilhos. É tipo Minecraft mesmo. É. Fazer trilhos. É. É tipo Minecraft. Cadê? Rocha Matriz. É, Rocha Matriz. Mineral. É, com os ar que é quebrar a lã da... Pedra verde. É, então. O vídeo deu. Me desculpem se o vídeo foi bem curto. Mas eu só tinha mais duas partes pra fazer. Então é isso. Pessoal da hora do podcast. E tchau. Tchau. Fui.